Alisson tabelou com o Douglas Baggio, a devolução para o Alisson, já tirou o Tinga, bateu bonito para o gol! Gol! Do Boa Esporte! E que lindo o gol! Um gol! Dodô, lá vem cruzamento para a área, Marlon Gustaf, gol! Gol! Gol do Fortaleza! Ele é incrível! Terceira cobrança, pênalti é com o Bruno Melo, partiu para a bola, bateu para o gol! Gol! Bruno Melo! Alisson, camisa número 11 no início do segundo tempo! Levantando sua diminuta torcida na Arena Castelão em Fortaleza, saiu do Tinga! Três jogadores ali na jogada da marcação, Tinga, Marlon e Felipe, né? Na tabela, o Boa Esporte conseguiu passar pelos três, e o Alisson bateu no cantinho do Marcelo Boeck! O Cassiano! Agora só que o dedo com o TOTOR, levando a abertura na boca do gol, Gustafs, Gustafs, Gustafs... Gustafs, 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 Gustafs! Gol! Gol! Do Fortaleza! Gustafs, gol, 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 gol! Ele tem o cheiro do gol Ele tem o aroma do gol Que bonito é O primeiro toque na bola De cabeça no jeito que ele gosta Do jeito que ele sabe fazer Do jeito que ele sempre torce Pra se obtecer pra ele a bola chegou Me cabeceia, Gustavo Tocou de cabeça pro fundo No gol chavalhando, balançando E eu, sendo o cearense Gosto de ver aquele balançando Chacalhando, tremolando E o povo todo se emocionando Com os craques da merdinha Gustavo, gol, 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 gol O menino é bom O menino é bom O menino é bom Aos 5 minutos do segundo tempo do jogo Tá tudo igual agora Cassiano Tá com problema no jogo Tá difícil, tá com problema na partida Chama ele É o gol da virada agora, quem sabe o gol Bruno Nelo partiu, perna coleta, bateu Bruno, 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 Bruno Parada no penalti, é sempre com ele. Já é uma responsabilidade. Vira, 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 vira para cima do bom esporte. Bruno Melo, manda profundo na rede, virando o jogo. Segue o líder, e eu sendo o Cearense, gosto disso. Gosto de ver a rede balançando, jacolhando, tremulando. E o povo todo se emocionando com os craques a ver que o Bruno Melo, menino bom, menino bom. 27 minutos no segundo tempo de jogo. Rá na frente o Leão, Carlos Castro. Vai ter receber, Natabela recebeu, agitou, gol atirada. E que gol, Alisson. Camisa, do lado do 11, Alisson. Gol do Boa, um golaço. Gol do Boa, 1 a 0. Dois minutos no segundo tempo, Alisson. Camisa, número 11. Boa, um, Fortaleza. Zero, carmismo. Vai a bola para o Levanto, nada. Gustavo, gol, 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 gol. Gol do Boa, gol. Gol do Boa, gol. Gustavo, matador, goleador, cabecinha de ouro. Um a um, não deu tempo para o bom a se alegrar. A alegria de pobre dura pouco. Gustavo, Gustavo, ele entrou para faturar, para matar. De alegria, a fantasia tricolor. Mata, Gustavo, mata, Leão. Um a um, Alisson. O homem do braço de ouro e da cabeçada legal. Gustavo, camisa, do lado do 9, aos 4 minutos. Um a um, Fortaleza. Vai autorizar Jean-Pierre. Lá vai Bruno Melo. Gol do Boa, Leão. Fortaleza de tirada. A paz é mais gostoso. Mata, Leãozinho de açúcar. Mata, Leão. É caminho da féria. Voltamos aos pígados da glória do futebol brasileiro. Dois a um. Ele, Bruno Melo, balança a rede a Luizinho. Bruno Melo, 27 minutos no segundo tempo. Quem nasceu para ser campeão é líder em qualquer divisão. 43 pontos. Fortaleza, Bruno Melo, dois a um. Lançamento de bola com o jogador que era o Douglas. Ele lança a bola com o Alisson. Dominou, ele foi o Faliote. E entrou. Gol do Boa Esporte. Alisson. A bola foi para ele. Deu, limpou, clareou. De longe. Não estava tão perto. Ele deu a bola. Aquela que faz uma curva. Ela foi para o fundo do barbante. Aos dois minutos de jogo gravados no primeiro tempo. Dois minutos. Parte na frente o time do Boa Esporte. Vai buscar lá dentro. O goleiro tricolor vai. E a criança chora. No fundo da rede. Na intimidade do lance. Deleita a bola para o Dudu. Levantou para a bola. Deleita a bola para o senhor. Levantou, 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 levantou. Artilheiro. É artilheiro o torcedor. Tornado. O meu time é alegria e a felicidade. Tricolor, 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 tricolor de aço! Busta gol no cruzamento, ele subiu de cabeça, no segundo, dá para meter a cabeça e mandar a bola para o fundo do barbante, aos 5 minutos de jogo gravados, 5 minutos do segundo tempo o Fortaleza em grande estilo, empata o jogo no Castelão, do ano do seu centenário para se manter cada vez mais vivo na liderança do Campeonato Brasileiro de Futebol vai buscar lá dentro, querido Ramon Castro, vai que a criança faz a festa no fundo da rede na intimidade do lance, nos contos, Célio Pereira o árbitro vai autorizar, atenção, autoriza Bruto Melo correu para a bola, atirou e trocou, 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 trocou é o pão, não tiver alegria, a cidade é o pão Tricolor, trocou, 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 trocou de aço! Bruno Melo cobrando penalidade máxima, aos 27 minutos de jogo no segundo tempo de virada, Tricolor é mais gostoso, cada vez mais líder, cada vez mais líder do Campeonato Brasileiro de Futebol Bruno Melo cobrando penalidade máxima, vai buscar lá dentro Doutor Alano Lopes, vai que a criança faz a festa no fundo da rede na intimidade do lance, nos contos, Célio Pereira Saiu o Alisson, recebeu, o Alisson do baixo, o Alisson arriscou, esco, Leucanto atirou tem gol, 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 tem gol Boa Esporte Boa Esporte Boa Esporte Boa! No começo do segundo tempo, na tabelinha do Douglas Bajo com o Alisson, o Alisson escolheu o campo, toca para o fundo da rede do Moeque Aos dois minutos, aos dois minutos, Alisson faz o primeiro do jogo Aos dois minutos, o torcedor no tempo A festa do gol, Alisson A vibração do gol, Alisson A alegria do gol Puxou no pé direito, levantou, soltou para Gustavo, escurou de cabeça Tem gol, tem gol, tem gol, tem gol, tem gol, é do meu Porta Mesa Gol Porta Mesa E tri, 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 colou, é do Leucanto Na bola trabalhada, Doutor mandou na boca do gol O Gustavo, escurou de cabeça, toca para o fundo da rede do Fabrício Aos quatro minutos, aos quatro minutos, o torcedor no tempo Empata o jogo Gustavo, gol, gol, de emoção e alegria Bruno Melo vai cobrar o pênalti, partiu para a bola, pé esquerdo, atirou Tem gol Gol, 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 gol Tem gol, tem gol Tem gol, tricolou Gol Fortaleza Fortaleza É do líder É tri, é tri, é tri, é tricolou, é do Leucanto Na cobrança de pênalti, uma bomba para o fundo da rede do Fabrício aos 27 Um gol de emoção e alegria Explode de felicidade a torcida do Leão Bate, que bate, o coração tricolou Bruno Melo de pênalti, gol da virada, vira que vira Bruno Melo, a vibração do gol, a alegria do gol Bruno Melo é a festa do gol, tricolou, Miguel O Jadson deixando a jogada ali com o Alisson Recebeu, invadiu, pé direito nela, mandou olhar, bom, vento Gol Golaço Do bola Do bola esporte Alisson numa jogada Recebeu ali do Jadson Invadiu, pedalou, deixou o jogador do Fortaleza para trás E deu um tapa lá no canto esquerdo do gol do Marcelo Boeck É lá, é lá que a menina mora O bom esporte parte na frente da Arena Castelão Tem um zero para o tricolor de aço Tocca o Fortaleza pela direita do Dodô Cruzamento para a área, Gustavo e gol É do Fortaleza É do Fortaleza Com o Gustavo em campo É gol do tricolor Gustavo 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 O artilheiro do Brasil Ele não perdoa a marca O lançamento do Dodô O lançamento do Dodô Na cabeça do Gustavo Ele só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede do gole O Fabrício Não teve tempo nem de pensar O Fabrício É gol lá no fundo da rede É lá É lá que a menina mora Empata O tricolor da Arena Castelão Tem um O bom esporte também tem um Gasparito Caminha a passos lentos Agora sim Bruno Mandor A mão Dentro Fortaleza Fortaleza Espeche o FFM É do Fortaleza Bruno Melo Camisa Número 6 De virada De virada É mais gostoso Vira, 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 vira O tricolor de aço Na Arena Castelão Bruno Melo Balançou a rede Do goleirão O Fabrício É lá É lá Que a menina mora O Fortaleza Vira Tem dois O Boa Só tem um Camisa Número 9 O Douglas Pagio Enfiou Da esquerda Para Alisson Batou direto No gol O braço Do 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 E o deputado é muito lindo, não tem brincadeira do gol, ele mora no gol, ele mora no gol, ele me dá, ele me dá, ele se pegou, ele smokeou, ele tem que te dar, ele não cai. Vem ninguém, Gustavo Camisão 9, Gustavo, no cruzamento aqui da direita, na cabeça da clube do Antigua de novo, e se peigou do Gustavo, ele assina, porque somente aqui na tributaria de rins, o artilheiro assina, assina Gustavo Raio, e se for pra você, eu estou de novo, vem pato, o jogo aqui na Arana Castanau, vai ao delirio, a torcida do tricolor de aço, vai uma trava esquerda do domenio, autorizando, vai bater de carna de quem, ó, é do tricolor golou, é vira vira vira, gol, com perna de pênalti, uma pancada, o Fabricio Garotinho, ele viu por onde a bola vazou, o tricolor que a Sumar, não se ganhou através de um trem, o velho, eu te digo, o Fabricio, pela segunda vez, tem os cara dentro, vou dar no centro,